Fala em Drivers, estamos aqui com a Saga, será que hoje tem Rock Wheels aqui no shopping? Eu não estou muito confiante não, mas já que virou uma novela, vamos ver quantas visitas a gente faz até a loja receber um lote novo. Procurando miniaturas que você não encontra em lojas, chega de correr, chega de se frustrar, mminisbr lá no shop.com.br está em parceria com o canal Driver, lá você encontra miniaturas não perder os lotes e também tem acesso ao exclusivo cupom Amigos Rock Wheels, onde você a cada 10 miniaturas você acaba recebendo 10 reais de desconto e pode não pagar o frete, ou seja, isenção total do frete. Acesse link na descrição, canal Driver em parceria com o mminisbr e o cupom Amigos Rock Wheels. Fala em Drivers, eu sou o Mike do canal Drivers, se você é um driver maneco já deixa aquele like, mas deixa aquele like rasgado aí embaixo, se você é um novato no canal metralhe o dedo no botão de inscrever para não perder mais conteúdo, siga a hashtag Amigos Rock Wheels dos meus parceiros e também ativem o sininho. mais uma vez estou aqui, vocês vão ver aí, estou aqui no shopping de Paulínia, não muito confiante, já virou uma novela, será que a gente vai achar Rock Wheels hoje aí nas lojas americanas? Quantas visitas eu vou ter que fazer aí para encontrar lote novo aí de Rock Wheels, então vamos lá! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, minhas crianças, mais uma vez aí, ó, sem expectativa nenhuma, lojas americanas aí, ó, tá aqui de Pauline, pode esquecer, cara. Se não fosse lá pelo M-Minis BR, lá pelas lojas Shop, a gente não iria estar com miniaturas do lote de 2021 ainda, em meados de junho aí, ainda nada aqui, né? Então, todas as miniaturas que eu adquirindo aí, ou foram pela internet ou por amigos, né? Os Raocs que eu tenho ganho aí. Impressionante, né, cara? Que ainda hoje aí, mesmo assim, nada de do lote de 2021 nessa loja americana aqui, né? E virou uma coisa pessoal, quantas visitas eu vou ter que fazer pra... Quantas visitas eu vou ter que fazer pra encontrar alguma miniatura ainda que vale a pena aí, né? Então, não mais, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e a gente se vê até a próxima.